Oi, meu pintinho amarelinho! Pau, pau, pau! Meu amor! Vamos brincar de esconde-esconde? Sim! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Aí vou eu! Eu estou escutando o piu-piu do meu pintinho! Onde será que ele está? Será que está aqui? Será que está aqui? Oh, não! Será que está aqui? Oh, não! Ah, já sei! Ele está aqui! Eu te achei! Olha só, que tal tomarmos um sorvete? Eba! Mas e agora? Quem gostou desse vídeo? Dá um like desse vídeo! E dá um like desse vídeo! Tchau, tchau! Bye, bye! Daqui, daqui, daqui! Quem gostou, bate palma! Beijo, da tia fã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!